Olá, bom dia! A você que tem um ídolo no futebol, a você que tem um ídolo no cinema, a você que tem um ídolo na música, a você que tem um ídolo em qualquer lugar desse mundo, eu quero falar pra você uma pequena biografia de um ídolo que eu duvido que qualquer um dos seus ídolos faça o que esse ídolo fez. Eu vou ler sobre ele em Isaías, no capítulo 53 e no versículo 4. Veja só um pouquinho da biografia desse ídolo. Verdadeiramente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si, e nós o reputamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi ferido pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Todos nós andamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo seu caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos. Você já deve estar imaginando de que ídolo eu estou falando. O nome desse ídolo mundial, internacional e planetário é Jesus Cristo de Nazaré. Você acha que o seu ídolo de futebol, ele faz o que eu li para você? Você acha que o seu ídolo do cinema, por mais super-herói que ele seja no cinema, ele é capaz de fazer por você o que esse ídolo aqui fez? Esse ídolo, ele levou as nossas dores, as nossas enfermidades, esse ídolo, ele nos amou tanto, esse ídolo, ele nos amou com o tamanho amor que ele levou sobre as costas dele, uma cruz de madeira muito pesada. Esse ídolo, ele foi tão apaixonado por nós, que ele foi cravado com pregos as suas mãos e os seus pés. Esse ídolo, ele foi tão apaixonado por nós, que foi colocado uma coroa de espinho na cabeça dele. Ele foi tão apaixonado por nós, que esse ídolo, ele deu a vida dele pela humanidade. Talvez você fale em Jesus Cristo, talvez você fale o nome de Jesus, você até sabe que ele morreu na cruz do Calvário, mas você não sabia o motivo. E o motivo, meu querido, foi para que você fosse feliz hoje. O motivo de Jesus Cristo ter morrido na cruz do Calvário, foi libertar você da tristeza, da angústia, do pecado e dos vícios. Há pessoas que dizem que nem Cristo agradou todo mundo, essa é uma das maiores mentiras que o mundo já tem criado. Porque Jesus Cristo, ele agradou todos que chegaram a ele. Agora, quem não chega a Cristo, não será agradado. Porque a Bíblia disse, eu amo é os que me amam, os que de madrugada me buscam, me acham. Então, eu amo é os que me amam, eu estou disponível é os que me buscam. Então, meu querido, todas as pessoas que chegaram a Cristo, elas saíram satisfeitas. Ele agradou o cego, Bartimeu, ele agradou a viúva, quando o filho dela foi ressuscitado, ele agradou as irmãs de Lázaro, por ter ressuscitado Lázaro. Ele agradou o oprimido pelos espíritos malignos que viviam no cemitério, porque ele libertou. Ele agradou muitas outras pessoas, porque ele fez a maravilha. Ele agradou todos que estavam na festa de um casamento, porque o vinho havia acabado e ele transformou água em vinho. Todos que estavam ali ficaram satisfeitos com a obra que ele fez. Ou seja, meu amigo, Jesus agradou e continua agradando todos que chegam até a ele. Se você não se sente agradado, se você não se sente satisfeito, é porque você não se chegou a esse Jesus. Porque se você conhecer esse Jesus, se você conhecer esse Deus, você será agradado. Você terá tudo aquilo que você almeja ter. Porque Jesus Cristo disse, vinde a mim todos que estais cansados e eu vos aliviarei. Meu querido, você quer ser liberto? Você quer ser livre? Você quer ter uma vida abundante? Uma vida feliz? Uma vida próspera? Uma vida saudável? Saudável? Conheça Jesus e ele vai te dar tudo aquilo que você almeja ter. Essa é a sua palavra de hoje. Eu te vejo aqui amanhã com mais uma palavra bíblica. Um abraço a você.